E aí pessoal, bom dia, hoje eu estou diferente dos outros dias, começando um vídeo de uma forma bastante triste Aconteceu um acidente aqui em casa, eu vou mostrar pra vocês, graças a Deus ninguém se machucou gravemente A Beatriz machucou o dedo do pé, fui correndo lá chamar meu irmão logo cedo pra viver o que a gente faz aqui Eu realmente estou meio sem teto, brincadeira besta, mas é, porque eu no momento estou sem trabalhar A Soraya trabalhando sozinha, eu não sei como a gente vai se virar com isso aqui, vou mostrar pra vocês aí, tá? Eu estava saindo do banheiro, na hora que eu saí do banheiro, começou a estralar tudo E a minha única reação foi sair correndo pra cima da cama pra tentar proteger a Beatriz Tomei um banho, tá? A roupa que eu estava aqui, tomei um banho muito grande Eu acho que essa telha deve ter batido nas minhas costas, que eu consegui num momento assim muito rápido Foi um, como é que diz? Um reflexo muito rápido e eu consegui colocar meu corpo aí Graças a Deus também não me machuquei, né? Só acertou o pé da Bia, deixa eu mostrar ela aqui pra vocês Olha onde tem pedaço de telha, olha a chorona Olha onde tem pedaço de telha, mostra o pé Olha onde tem pedaço de telha, olha o meu Deus, desligou Tá desligado Tá complicado pessoal, ficou uma zona, ficou uma zona na minha casa Mas vamos agora correr atrás do prejuízo, olha a bagunça que tá isso aqui Eu fico agoniado, vocês já sabem, né? Mas enfim, graças a Deus o prejuízo só foi financeiro A Beatriz acabou de ir lá pra casa da Daiane, minha cunhada O meu irmão tá aqui me ajudando e conforme for vou mostrando pra vocês aí o que a gente fazer, tá bom? Oi gente, eu tô mostrando um pouquinho aqui, ó Como aconteceu o acidente, ó como que eu cheguei em casa Tive que voltar do trabalho, já tava lá no trabalho e tive que voltar correndo Porque caiu a caixa de cima do telhado, caixa cheia de água Meu Deus do céu, o livramento que Deus deu nesta manhã Tudo, minha casa toda acabada Não dá pra isso aqui Imagina, você sai de manhã pra ir trabalhar, tem que voltar correndo Encontra um negócio desse aqui Gente, só Deus mesmo, viu? O marido colocou algumas coisas aqui atrás, ó Tudo molhado Tudo destruído A caixa foi aquela ali que caiu em cima da cama E ficou assim, ó Agora tem que correr atrás agora pra arrumar essas coisas aqui Mas graças a Deus que só foi as coisas materiais, né? Ninguém sofreu um acidente sério aqui Foi mais só as coisas material, né? Material a gente consegue correr atrás E conquistar Mas graças a Deus que também a minha filha que dorme bem ali Ela não se machucou Ficou só com um arranhãozinho na perna Mas graças a Deus Não sofreu nada E tá assim, gente, minha casa Ficou assim Toda revirada, gente Tudo, tudo, tudo destruído Tudo Os colchão Tudo Eu tô aqui, eu não sei nem por onde eu começar A fazer alguma coisa Porque tá tudo destruído Tá, gente? A gente vai mostrando aí pra vocês Hoje Como é que tá as coisas aqui? Como é que tá as coisas? Meu Deus do céu Banheiro Ficou tudo molhado Porque a caixa Cheia, a água veio Transbordou pra cá também Ficou tudo bagunçado aqui Tudo bagunçado Tudo molhado Mas vou pra quem não guarda a roupa Meu marido coisou ali Tá tudo molhado ali embaixo também Tá assim Toda essa bagunça aqui Gente Agora meu esposo Tá aqui colocando a telha Com o meu colchão Fala oi, Paulo Oi pessoal O meu marido tá aqui Colocando a telha ali Não sei se vocês estão conseguindo ver E aqui tá um tempo tão fechado, gente Chovendo Vamos tentar fazer alguma coisa aqui Vai pra lá ainda, né? Ainda não consegui fazer muita coisa Vou tentar arrumar aqui fora A gente vai conseguir, gente Tá em Deus A gente vai recuperar aqui Essas coisas, né? Vamos lá, pessoal Graças a Deus A gente tem que dar glórias a Deus Porque não foi nada Sério, né? Aqui o que sobrou do estado Da Coma da Beatriz O caibro com as madeiras podre Que tava lá A zona que tá ali Mais pedaço de telha A caixa tava ali em cima Aí a gente optou Por não colocar mais ali Se colocar essa caixa ali A Beatriz não dorme mais na cama dela Então a gente não vai pôr mais, tá? Tá aqui os pedaços Doas paredes Que segurava a caixa lá Nós tiramos Derrubamos, né? Já parafusamos essas telhas aí Pelo menos tá coberto Depois só fazer um reboco lá dentro Tá? E no demais é isso, pessoal Sei que o susto foi muito grande Muito grande mesmo É... Não sei nem o que dizer pra vocês Na verdade Agora eu vou descer lá Na casa do meu irmão Pra almoçar Ele e minha cunhada Chamaram a gente pra almoçar lá Vamos tá descendo lá Ai... É isso, pessoal Agradeço vocês aí Por tá assistindo a gente, tá bom? Brigadão mesmo Agora vamos comer um pouquinho Que saco vazio Não para em pé também Olha as telhas aí Essa aqui é a cabeceira da nossa cama A gente enrola ela com Com lençol, geralmente Então o colchão da Bia tá aqui Até que tá seco, não tá? Tem um pouquinho molhado aqui, ó O que molhou mais mesmo Foi o nosso colchão, né? Tá uma bagunça aqui, pessoal Olha Tudo jogado Vamos separar bastante roupa aqui Que entrou água até dentro do... Do guarda-roupa Tudo molhado ali de baixo Aqui, o Soraya já tirou Acho que quase... Olha Molhado É... Só o nosso colchão que molhou bastante Ficou bem molhado aqui assim Tá bem molhado E como tá um tempinho meio chuvoso, né? A gente não consegue pôr no sol Pra secar um pouco E acho que eu vou Raspar essa parede todinha Quem vai aproveitar, né? Tem aquele ditado que diz Que é a males que vem por bem Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Vamos pegar Você pegar a firme com Deus aí Que é o que interessa O material a gente recupera A gente não tirou essa telha aqui Porque eu só peguei Arrumei duas telhas novas Se eu fosse tirar essa aqui Ia colocar uma telha verra Ia ficar uma telha preta aí Eu achei melhor não Deixa assim Depois se a gente conseguir Comprar outra telha A gente Troca essa aí Tá bom? Depois eu vou tá falando com vocês A respeito aí dos panos Que nós É... Fizemos a partir de agora, né? Depois desse ocorrido aqui Tá bom? Bom, galerinha Conseguimos aqui Colocar as telhas em cima O irmão aí me ajudou bastante Como sempre, né? A gente tá sempre se ajudando Tô cansado, tô acabado Tô estressado Tô preocupado Realmente Foi num momento que a gente Não estava preparado Pra enfrentar uma situação dessa, né? E... Não sei como Mas Deus vai agir Como sempre Ele nunca nos desampara E eu... Tu vou aproveitar Ali tá o telhado Vou mostrar pra vocês Tem que fazer Tampar aqueles buracos Vá todo com massa Tem que... E eu vou fazer o quê? Como essa parede tá muito feia Eu vou descascar ela toda Como que eu vou fazer depois Pra dar acabamento Eu não sei Deus sabe Tá? Aqui também, ó Tá bem feia Tá bem todas essas paredes aqui Elas pegaram muita umidade E estão desse jeito Descascando Não sei se eu vou fazer isso hoje Porque eu... Na verdade Tô com o meu braço doendo Como eu comentei com vocês Na aula que aconteceu Esse negócio aí Eu coloquei meu corpo na frente Pra... De alguma forma Proteger a Beatriz Peguei o braço Até pra segurar o celular E... E tava incomodando bastante Eu não sei se eu vou conseguir fazer agora Mas se eu não fizer hoje Amanhã eu vou tá fazendo Eu vou comprar Uma espátula Ou vou ver se... Acho que meu pai tem Não vou precisar comprar Vou pegar ela com meu pai Vou descascar essas paredes Tudo Ver se a gente consegue Ou só pintar Ou passar uma massa corrida De repente Uma massa corrida baratinha aí E vamos ver, né? Aí conforme for A gente vai fazendo Mantendo vocês informados Me desculpem aí Que eu tô meio baqueado ainda A minha esposa chegou aqui Nós fizemos uma oração Pedimos a... A direção de Deus, né? Pra ele... Tomar a frente dessa... Dessa situação Que nós estamos aqui A casa tá virada De ponta cabeça O colchão molhou O colchão da Beatriz molhou Mas não molhou muito Eu acho que a água Que ia bater no colchão Bateu nas minhas costas E... Foi pro chão Me molhou todo A outra tá dando risada Eu acho a graça É que não foi com ela o susto É... Tá, gente? E a gente vai manter vocês informados Eu acho que agora Eu vou tá encerrando esse vídeo Vou tentar fazer uma edição rápida nele Sem muito lenga-lenga Pra vocês... Já... Ver se eu consigo postar esse vídeo Ainda hoje pra vocês Hoje é segunda de manhã Aliás, aconteceu segunda de manhã Acho que agora já tá de tarde Eu vou editar Tentar editar agora E tento postar até agora Segunda noite Se Deus quiser Tá bom? Obrigado, gente Fiquem na paz do Senhor Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto